Essa foi a nossa primeira noite fazendo boondocking nessa fazenda que chama Lane Southern Orchards, que é uma fazenda de pêssego aqui na Georgia, e eles deixam os pessoal dos trailers ficarem, como a gente é parte daquele membership do Harvest Host, e isso aqui é o playground que eles criaram para as crianças, aí os trailers ficam lá atrás, e ali é a estrada lá na frente, então teve um pouquinho de barulhinho à noite e tal, mas foi legal, foi a nossa primeira noite dormindo sem nada de elétrico, nada de água, a gente botou um pouco de água no tanque e bombeou, deu para tomar um banho de gato, e agora estamos aqui curtindo esse nascer do sol lindo aqui, essa fazenda tem 4.500 hectares, e eu acho que é pêssego, e deve ter mais alguma outra coisa né, dá uma olhada as instalações deles ali, aquilo ali é tudo onde eles processam e fazem os doces, eles fazem todas as coisas que eles fazem com os pêssego ali, tem uma lojinha que eles vendem, tem coisa e tal, nós vamos comprar alguma coisinha lá, que eles recomendam aqui comprar alguma coisinha para ajudar o negócio do pessoal né, ontem teve uma festa anual de pêssego aqui, um monte de gente, mas a gente chegou atrasado e não pôde ir, não pôde ver, mas quem sabe outra vez né, muito legal a experiência, muito legal, a gente dormiu tranquilo, a Lili e as crianças estão dormindo ainda lá no trailer, daqui uma ou duas horas a gente vai lá para o Chattanooga, para o nosso camping, que é lá no Tennessee, onde a gente vai ficar até o fim do mês de junho, é isso aí, um abraço pessoal!